Você poderia cantar para a gente? Mas um sucesso! É um sucesso, certo? Obrigado, galera. Obrigado, garotas. Brilhante. 1, 2, 1, 2, 3, 4 É um sucesso, certo? É um sucesso, certo? É um sucesso, certo? Você encontra que não importa você É um sucesso, certo? 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 É um sucesso, certo?